Alô, vai afoguento Ah, o que tá falando? Sou eu, Bola de Fogo E aí, tá de bobeira hoje? Tô Vamos dar um olho na praia, mostra o solzão Praia da Bar Vem do convite, tereço hoje Então, já tão, já tão, vem pro baile funk Vem pro, vem pro baile funk Vem cá, vem, vem, vem Vem bilhada, o chefe vai te chamar Me dreams are made of years Who am I to deserve me? Que isso, porra? Ei, ei, ei Tá louca de catuá, vai joga, vai joga Vai, galera Arrapa, 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 joga, joga, joga Vai, arrapa, arrapa, joga, joga, joga Vem, vem, arrapa, arrapa, joga, joga, joga Arrapa, arrapa, joga Ela joga, ela joga, ela joga Ai, ela joga, ai, ela joga, ela joga Ela joga, vem, vem, arrapa, arrapa Joga, joga, joga Vem, 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 arrapa O chefe vai te javar Sweet dreams are made of years When my future taught me Que isso, porra? Tá louca de tatuá, vai, joga, joga, vai, calado Arrapa, arrapa, joga, joga, joga Vai, arrapa, arrapa, joga, joga, joga Vem sem arrapa, arrapa, joga, joga, joga Arrapa, arrapa, joga Ela joga, ela joga, ela joga Ai, ela joga, ai, ela joga, ela joga Vem sem arrapa, arrapa, joga, joga, joga Pode, pode, pode aparecer